Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e agora é hora da verdade com o novo Honda City Hatchback Já gravamos City Sedan, City Hatch em detalhes e agora hora de conhecer o carro na prática, falar de consumo, opiniões E aí? Pois é galera, vamos lá, é a mesma mecânica, claro, do Sedan, porém tem uma pequena diferença Que ninguém imagina, eu imaginava outra coisa O inverso Eu achava que esse era mais leve do que o Sedan Pois é galera, aqui o Touring Hatchback, ele é 10kg mais pesado do que o Sedan De acordo com? O catálogo da própria Honda A gente trouxe aqui um do Sedan e um do Hatch, estava comparando o peso, a altura, entre eixos Até o volume do tanque de combustível também, se não me falha a memória, aqui são 39,5 litros e no Sedan 44 Porém, mesmo com tanque de combustível maior, o carro lá é mais leve do que esse aqui A gente imagina que seja reforço de carroceria, né? Estrutural Só pode Pois é Só pode Porque de fato, pela lógica, a gente imagina o inverso, né? Ah, o carro não tem a bundinha, né? O Hatch é menorzinho, então vai ser mais leve Mais leve Botou 1.5 aspirado, a gente vai dar uma volta agora, falar de consumo, mas antes O recado de sempre, que quem não está inscrito no canal, galera, clica aí no botãozinho inscrever-se, ativa as notificações Clicando aí também no sininho, ativa todas as notificações, bota aí todas as notificações Compartilha com todo mundo Compartilha com todo mundo Deixa comentar É, não compartilha com aquela tia do WhatsApp mais, não, que ela é chata Não, se ela for ver o vídeo, pode mandar pra ela É, e pede pra ela dar um like Simbora, Thiago Simbora, Thiago Sabadão de muita chuva aqui na capital paraibano E é o momento da gente conhecer de verdade o novo City Hatchback na prática Começando pelo regime urbano, a gente já fez um vídeo completão sobre opiniões lá do sedã Mas agora, esqueci o sedã um pouquinho, se é que dá, né Thiago, já que é o mesmo conjunto Para a gente falar aqui do hatch com foco no consumo e conforto, né, na andada do carro É, o carro tem o mesmo conjunto mecânico, como você acabou de falar Então assim, a gente vai tentar basear um pouco naquela questão dos 10kg de diferença, né De peso, né De peso São 126 cavalos 15.8, né, de torque 15.8 de torque, motor 1.5 aspirado, bloco de alumínio com novidades, um bloco mais moderno Conjunto aí mais moderno na parte mecânica Suspensão independente, suspensão independente na dianteira Porém na traseira é o eixo de torção, rodário 16 E é aquilo que a gente sempre fala, né Por mais que ele tenha o eixo de torção na suspensão traseira Mas o acerto de suspensão desse carro aqui Fenomenal Fenomenal Acho que pra mim o ponto alto dele é o conforto e a qualidade da montagem do carro aqui na cabine Por mais que seja tudo plástico, rígido aqui no painel Mas a montagem, os encaixes são... A Honda prova, Tiago, pra concorrência que dá pra montar um interior predominantemente de plástico com qualidade, né Sim Não é obrigado a ser aquele plástico liso, sem graça, que assusta no primeiro contato Aqui a gente vê uma cabine harmônica E por mais que seja o plástico rígido, mas dependendo do próprio tipo do plástico, da textura De fato ele pode passar essa aparência de uma coisa mais premium Diferente de alguns outros carros que a gente vê aqui no Brasil Teve um recém-lançamento aí que a gente avaliou também E... Meu amigo... Olha aqui, ó Parece couro É, parece couro Parece muito com esse revestimento aqui que é couro Multimídia tem 8 polegadas A gente tem painel pro motorista com 7 polegadas Honda Sensing Pacote Honda Sensing Com piloto automático adaptativo Sistema de permanência de faixas Anticolisão Tem farol alto automático Bem completo o carro, bem completo É um carro que me agrada muito Pensaria nele se eu tivesse a grana Pra ter um carro nessa faixa de preço Você tem, você tem É porque você chora demais Só se eu vender, tu, Tiago Não, só você parar de abastecer suas 120 reais Em 6 meses, em 6 meses você compra um desse Mas é juntando e a inflação comendo Juntando e comendo A conta não fecha, não E aí, Tiago, consumo nesse percurso Deu quanto? Vamos lá, consumo 12.6 O Inmetro fala em quanto, Dani? Etanol 9.1, gasolina 13.3 Isso é gasolina cidade, é 13.3, 9.1 com etanol A gente não tem certeza do combustível que tá aqui Na realidade é assim A gente rodou 6,5 km Que a gente deu uma zerada E ele tá dando aqui 12,5 de consumo Teoricamente é a projeção Mas se a gente continuar nessa andada Ele vai bater isso aí 12.3 É, a gente tá aqui com meio tanque Ele tá dando aqui alcance 182 km É Tem uma grande interrogação Apesar de que o carro também tá com 186 km rodados Valeu, Autoclube Honda Por liberar pra gente E voltando aqui Lembrei agora do assunto do conforto Ele tem um batente hidráulico, né? Que a gente comentou lá no sedã E dá pra notar Quando a gente passa num buraco Ele faz tipo um Pssst, né? Ele faz, não dá aquele Aquela batida Batida seca, né? O barulho de batida seca Que chega e machuca o dono do carro, né? Que ele sente assim Aquele toque Parece que desmontou o carro Aqui não dá isso, né? Ele bate Aro 16, pneu também O perfil é relativamente espesso Se eu não me engano é 185,55 Já faz uma diferençazinha legal também Esse carro aqui dá um projetinho muito legal Botando a rodinha maior Já estão botando lá fora, se eu não me engano Lá fora ou é aqui mesmo? Não lembro Eu vi umas fotos aí O pessoal botando spoiler, aerofólio nele Tipo um Type R, sabe? É, daria um projeto melhor ainda Se ele tivesse vindo turbo, né? Aí Será que vem? Aí Eu acho que ele tem tudo Tem tudo pra receber Uma turbinazinha aqui Um mototurbo É, nem que seja algum proprietário mesmo Que coloque Porque o acerto dinâmico dele É muito bom, Tiago A gente passa aqui nos buracos, bicho Ó, só passar aqui um pouquinho Em cima dele De boca dele Meu amigo Ó, ó Por mais que o carro, obviamente Ele Ele vá dar aquela balançadinha aqui Por conta do Do desnível, né? Do buraco Mas o conforto aqui dentro Ele mantém E tem um ponto também Que o Danilo comentou aqui Foi do espaço Por conta do entre-eixos E aí, Dani? Folgado Estou Folgado, folgado aqui Eu posso botar meu banco Todo pra trás E ainda sobra escasso Não aperta não, né Dani? A loja E isso era um dos grandes benefícios Do próprio FIT também Verdade O FIT era um carro Que você olhava por fora e dizia Não, esse carro aí Por dentro é apertado Mas parece que o cara tinha cavado Dentro dele Parece que era um buraco Dentro do FIT Porque o espaço interno do carro Também era Era inquestionável E a Honda tinha a responsa De entregar Pelo menos, né? O que o FIT já entregava Sim Algo a mais Porque é um produto Conforto Versatilidade É um produto naturalmente Mais caro Pelo momento do mercado E pela evolução dele A gente já não toca mais em preço Né, Thiago? Há muito tempo Não, é fora do comum Até porque Por exemplo Um dos grandes pontos loucos Do nosso mercado É que devido a pandemia Carro semi-novo Foi lá pra cima Devido a escassez do novo E teve gente Que até vendeu O seu carro Na ilusão De que Ah não Porque meu carro agora Tá valendo mais dinheiro Do que quando eu comprei Vou ganhar dinheiro, né? Vou ganhar dinheiro Só que você vendeu o seu E pelo valor que você vendeu o seu Você não comprava um igual Um igual Ou um melhor Um igual novo Era uma fortuna E aí ele ia se arriscar Num semi-novo Parecido com o dele Que ele não conhecia a procedência Que o dele ele conhecia Talvez se você tivesse Na questão Ainda um valor Né Junto Aí talvez Pra você dar um upgrade Né Aí sim Aí tem que coçar o bolso É Mas aí sim E você tava tirando Um pouco a mais Aí continuamos com 12.5 Rodando 9 km Né 8.5 Então com base no Inmetro A gente imagina Que esteja com gasolina Né Sim Estamos com 3 ocupantes aqui Como sempre Padrão Todos na faixa de 70 kg Aí mente Vamos botar 90 aí Que é mais justo E aí Tiago Partiu BR Partiu Simbora BR-101 Agora A bordo do City Hatchback Não tá tão tarde não É porque tá nublado E aí a gente já tá com Uma iluminação mais reduzida É bom que dá pra ver aqui Como é o layout da cabine A noite O botão ali Power Start Né Com a iluminação vermelha O painel do condutor É Maior parte Branca Tu Jogou ele pra fora Ou foi Tiago Não Eu só saltei aqui Então Mas tá ativo O de permanência Tá Tu clica ali Agora tá Agora tá Porque ele vai ter o de permanência De faixas E vai ter também um de De saída É Que joga de volta Tem um que ele vai mantendo o carro Aqui É o que tá ativo agora É É o que a gente ativou Foram dois tópicos Que o pessoal comentou lá no vídeo do Sedan Falando que quando tá chovendo muito É Que não é o caso agora Tá só Como a gente fala aqui Chuviscando Não vai funcionar direito a parte do radar dele Do sensor aqui do Do parabrisa Mas na realidade Dois fatores até Vincitor Tipo Não tá chovendo agora Porém a pista tá muito Muito molhada É Então assim Tem essa questão também De saber se Ele consegue fazer a leitura da faixa Porque tá molhada Ou Pela questão de Tá com muita chuva Né No parabrisa Mas ali ele deu de boa Né Quando tava ativo agora Ele corrigiu o normal Agora Mas assim Tu viu que ele teve que sair bem Mas também ele corrige Ele puxa mesmo de volta pra faixa Mas saiu bastante É Ele saiu bastante E o piloto automático Vamos testar aqui também Que é o adaptativo Tá Ele vai Tirar como parâmetro Aqui eu mantenho a distância O carro na frente Deixa eu Vou ter aqui Cetei 120 É Ele já começou a reduzir Ele tá reconhecendo aí o caminhão E o outro Vai testar mais algum aí Tiago Só puxar aqui de volta Pra ele Voltar pros 120 Setados Teve outro Seguidor que falou Que comprou o carro Que ele comentou Dizendo que Tava notando o farol Vibrando muito E a gente até Percebeu lá no vídeo No sedã Só que foi depois de gravar Acho que a gente nem comentou No vídeo Tiago E realmente Eu não tô notando tanto aqui No hatch agora Mas Quando A gente A gente tava ali Gravando os detalhes do carro A gente passou Só num desnível Você nota ele dando Aquela vibrada Tá aceso aí né Tiago Tá Tá aceso Até agora Pelo menos aqui na BR A gente notou no sedã Foi na BR Foi na BR Voltando e vendo que O farol tava tipo Tremendo sabe Não sei se Se eu já passa aqui em cima De algum olho de gatozinho Só pra Como se fosse um Xenon né Um Oscilando mais Agora já tá chovendo um pouco mais E Não sei se Passando aqui em cima De um olhinho de gato Desse Consegue Não consegue não Teria que ser numa Rua de Paralelepípedo Famoso Calçamento Calçamento Conhecido como Calçamento Eu acho que talvez Se a gente conseguir fazer o retorno ali Pegar no posto Acho que ali no posto A entrada do posto É calçamento Consumo aí tá quanto Tiago Só a informação Um criatura ali com carro Sem nenhuma lâmpada acesa 16.2 Com 15 km e meio De rodada É eu tô começando a achar que ele tá com gasolina Também Aqui dá 14.8 14.8 né E metro é Então deve tá com gasolina A gente não sabe pessoal Porque às vezes a loja Geralmente a loja abastece A concessionária E cede pra gente O pessoal não pensar Os caras não sabem nem qual é o combustível que tá no carro Às vezes Às vezes A gente Pega o carro na reserva E a concessionária Entrega a notinha pra gente abastecer Mas aí no caso A gente consegue escolher o combustível Que vai colocar né Mas aqui já pegando o carro abastecido Tem modo Modo S também Tiago no câmbio Sim Tem borboleta E o motor 1.5 Que a gente comentou lá no sedã Não vai ter aquela andada né De Torcudo Vai empurrar Mas é um motor mais com apelo aí De Funcional Um conjunto conservador É uma escolha mais Racional né Tiago Deixa eu entrar aqui só nesse posto Pra gente ver se Se percebe vibração Isso aí porque também tá muito claro aqui O posto Até agora não Mas tu notou que naquela hora lá Ele tinha dado uma Mas aqui eu não percebi É aqui eu também não Se bem que eu também não vou mentir Não que eu esteja Arranjando motivo Pra Pra achar que de fato Tá vibrando Mas esse paralelo é bíblia Ele tá tão alinhado Mas naquele lá no sedã No sedã foi bem perceptível A BR já tava Foi Se bem que também aqui tá A gente não tá nem conseguindo ver E assim perceber que o farol tá aceso Mas tá Então a gente não consegue visualizar de fato Isso tá vibrando Mas no sedã foi muito perceptível E aí Tiago Tem mais algum feedback ou por hoje é só pessoal? Por hoje é só E a gente achou que fosse ser um vídeo bem rápido né Porque a gente já valeu o mesmo carro com o mesmo conjunto mecânico Só que a gente não consegue não Não adianta Se falasse Tem que ser um vídeo de 3 minutos Não dá não É impossível É só a introdução É isso aí Então É isso Turma Quem gostou mesmo do vídeo Clica aí embaixo no botão gostei Só pra dar um Não esquecer É um carro que me agradou bastante Gostei dele A qualidade da montagem do carro Até da parte estética Que muita gente aí comentou Falando que não gostou E ficou meio esticado e tal Mas eu gostei da O visual dele Tanto dianteiro como traseiro A roda podia ser maior Falando em estética eu acho Pelo menos na versão Touring É Uma 17 né Ia ficar mais harmônico E eu acho que é isso Quem gostou mesmo do vídeo Clica aí embaixo no botão gostei Deixa uma dica Dúvida, sugestão Compartilha com todo mundo Ativa o sininho Ativa aí Fecha a rocha Tiago E agradecer ao pessoal Do Autoclube Honda Valeu Virou o carro aí Com 150 km rodado Eu não tinha nem visto Esse carro ainda Já fui ver Pegando ele Pra gravar agora Eu acho que mais novo Pra gente pegar ele Só se a gente fosse Manobrista do Pátio da Fábrica Pra gente pegar ele Zero, zero, zero Valeu 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 galera